O senhor Paulo César da Costa, que é advogado da Fazenda Cantagalo. Cumprimento o deputado Cristiano, desta Comissão de Direitos Humanos, pelo brilhante trabalho que tem desenvolvido aqui nessa comissão. Desde já agradecendo o deputado do empenho, a garra que o senhor tem nos emprestado aí nessa luta e que o senhor Deus abençoe a sua vida, a sua profissão, que eu acho que o senhor está no caminho certo. Cumprimento os demais integrantes aqui, a doutora Ana Cláudia, a doutora Afonso, que já se foi, a doutora Renato, os demais integrantes da mesa. Queria também, doutora, externar meus sinceros agradecimentos pelo empenho dos últimos dias da senhora, doutora Afonso. Eu tenho visto, tenho presenciado esse empenho de vossas senhorias na nossa causa, defendendo, buscando o justo, que é certo. E, no obstante o nosso trabalho efetuado, a justiça nos virou as costas, infelizmente, e deram prosseguimento a esse cumprimento de mandato, de reintegração. Não foi com pouca luta que nós conseguimos, nesse meio termo, uma mínima, pequena vitória, mas creio que para as famílias da fazenda Catagalo vai ser muito importante, que a Meritíssima Juíza da Vara Agrária determinou a preservação das moradias, das habitações que lá estão, que foram construídas, porque o empenho da Prefeitura Municipal de Nova Serrana e demais consorciados era já a demolição, sem mesmo antes ter o término dessa ação de reintegração de posse. Já tinha máquinas, escavadeiras, tratores. A gente vê o notório caráter bélico da Prefeitura de Nova Serrana e desses municípios. E, coincidência ou não, um dia antes de determinada desocupação, aparecem lá esses pistoleiros, como nós vimos, estão emergindo em vários pontos do nosso país e Estado, e visa buscar o terror e amedrontar famílias de produtores de baixa renda, famílias que estão na hipossuficiência do nosso Estado. Eu quero aproveitar o ensejo aqui, que estamos transmitindo ao vivo para todo o Estado de Minas Gerais, para alertar toda a população para a nossa causa, porque hoje quem está perdendo não é só a Associação de Moradores da Cantagalo, porque esse imóvel foi doado para sete municípios da região e Nova Serrana, infringindo a lei, infringindo o termo de cessão de uso do imóvel. Nova Serrana foi e firmou um consórcio intermunicipal, denominado Cias, com mais 28 municípios, agindo assim com desvio de finalidade da função do imóvel ali. Isso foi levado a conhecimento de todos os juízes e promotores, então, do caso, e ninguém tomou nenhuma providência. E apesar de Nova Serrana estar agindo à margem da lei, o Estado, através do Judiciário, lhe está estendendo a mão e expulsando as famílias. O lixo está se sobrepondo às famílias que estão naquela área. Infelizmente, essa é a realidade nossa de hoje. Quero conclamar toda a população de Minas Gerais, especial de Nova Serrana, que eu creio que não está de acordo com esse projeto. Hoje nós estamos perdendo essa batalha, mas não vamos perder a luta. Vamos continuar até o final, até a última instância que for possível, para barrar esse aterro sanitário e para garantir a essas famílias o uso social da terra que lá estão usufruindo e produzindo naquela terra. A dona Vilma falou que eles não estão prontos para ferir nem atacar ninguém, mas eles vão defender direito que acham legítimo da sua parte. Eu agradeço a todos. Uma boa noite. Obrigado, doutor Paulo César. Obrigado, doutor Paulo César. Recolher a garapa da cana, roubar da cana, roubar da cana, doçura do mel, silambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra. Se o da terra propicia a estação de fecundar o chão.